Tá com o filme na careca né JP Silver né? Ó, ó, ó Bate aqui assim Tá ligado Sei lá, mas deve ser porque eu jogava com 90 de pingue em Manaus e vim pra São Paulo e me senti Jesus Cristo 90, 110 de pingue Porra, nem jogava Como assim, peguei a Tchela em 2013 Então, mas é impossível jogar com isso de pingue Aí quando eu vim pra cá, eu jogava mídia antes né? Hum, você tem que dar predicting, tudo Tu tem que apertar antes, tu tem que prever o que o cara vai fazer velho Porque geralmente, gragas que dava flash barrigada em mim Tipo, a minha resposta no teclado era mais rápida Eu ouvia meu botão no teclado, mas eu tomava mesmo assim E eu ficava muito puto Mas eu tô com vontade de comer o mídia hoje, mano Papo Passa a vontade, come o mídia hoje Não tem mídia hoje mesmo Compre, você comprar na Maria todas as vezes, por que você não compra o mídia hoje? Eu comprei Só pregime hoje, porra Não saudava o gás, né? Ou não tem mais micro-ondas nessa casa, ou JP? Não tem mais micro-ondas, Bruno? O que aconteceu com o micro-ondas? Quem fodeu o micro-ondas? O que ele fez desse animal? Ele fez um plástico com manteiga, sei lá, não pensou Ele fez o clássico, colocou o alumínio no micro-ondas Não, tipo assim, deve ter um adesivo lá falando, não pode fazer isso Ele, óbvio, você acha que ele lê Ele só colocou ali e fez exatamente o que não pode Vai ter que comer as comidas todas prontas agora Nem pronta, que não dá mais para o micro-ondas Vai ter que, tipo, fazer a comida A mãozinha para o jantar, senão não vai ter como requentar a comida E tem negócio de um fogão É ambiental, esse vai fazer uns anos Não sei, não sei, deixa aí fogão Como assim, cara? Joga comida no bagulho e já é Lá em Manaus, você tá achando que eu tinha micro-ondas, né, filho? Era tudo requetado no fogão Vai ser o Nid, o Mid? Vai Ué Tá sabendo? O nick dele já fala, velho É o Mid Cesar É a sopresinha, velho Que isso? Imagina a escada, velho Eu não sabia, cara Pra mim era o Nenê Ué? Ninguém sabe, cara Ninguém sabe A gente vai ver na hora Vai escrever na hora, tá ligado? Saquei Vamos tirar no palitinho Aham Como está meu novo mid laner? Nossa Qual? Ah, doce Eu de Camila e o Nip Cesar É a junção agora Você vai fazer o papel do Gravity Nossa, eu vivo Não, vai ser o Sora O Sora que tem a voz mais alta Você já grita Você já grita todo mundo Então, isso que eu tô pensando Cara, não tem como ir nela Eles tomam uma descida em todos os lados ali dentro Pois é Então, isso que eu tô pensando Não A Edge toma? Toma que porra Mas é pelo range, né? Quê? É pelo range, né? Sim, é porque eu analisei Boneco chitado Polo que é É o ponto pra frente Quem que vai matar a Camila, cara? Ninguém vai matar a Camila, mano Ela tem um QSS, cara O cara teve tanto bonde que ele fez QSS e foda-se Bora então Bora Vamo porra Vamo porra Bora, bora aí Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Você já prepara o TP? Sim, eu tenho spot pra preparar Tepa já, Tepa já Já Tepei Tá de boa Leona flechou Policinho tá passando Tá passando, tá passando Ó, tem que sair Vai sair, vai sair Vem cá, vem cá Juntos, vamos lá Juntos, vamos lá Vai sair não Joga pra trás Joga pra trás Vai saindo aí, família Fudeu Caralho, viado 2 segundos sem shield, tá? Eu sei, eu acho Sai Mete o pé, viado Eles sabem que eu tô aqui Não sabem não Ó Tô indo, tô indo Pode foguetar a Leona Consegui levantar ela Boa Boa, boa, boa Pula aqui, pula aqui Pula aqui, pula aqui Pula ali sim Tá vindo, tá vindo Mil, tá vindo? Vem, vem Posso tupar ou não posso tupar, velho Flashou Ó, comei ele O cara tá full O cara tá full puxando aqui Pega até a pote ou tá de boa? Eu vou fechar aí, tá? Matei ele, matei ele Boa, boa, boa Flash ele sim Só abrir com a bot, tá? Não consigo chegar nele Vou combar aqui só pra lá Ó, Leona, Leona Leona, Leona Ô, ele tá tempando, tá bem Suave, já cleanamo Tá nice, tá nice Boa, boa Posso ter que ter muito shield, tá? Suave, eu tô quer caí, gás A gente vai lutar A gente luta ainda, mano A gente luta ainda, mano Vai sair da sua escada Vai sair da sua escada Vai sair da sua escada Ó, que isso, que isso Opa, que isso, mata a escada Nice, nice, nice Nossa, tem que lanchar, tá? Tô bem low Deixa eu daí Nossa, é louco Sai, Newton Eu posso voltar ali ainda, na real Pode mesmo Ó aqui, ó, o Heamer Só sola aí, véi Só sai, spa Eu chego, tá? Pode ir, pode ir Ajuda, então, alguém Caralho 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 Sai, sai, pega bot Pega bot Cê tem flash, Sora Só sai, só sai, só Acho que eu te salvo, hein, viado Caralho, o Heamer é fortinho, viado Cê é louco Monaco forte Tem flash? Não tem, não tem Não tem, não é Ah, defenando Ai, véi, lol Ok Caralho Flash do Dre, viu Caralho Muito bom de Heamer, viado Cê é louco Caralho 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 Eu já falei algumas vezes. Não, aí dá um grau. Não, não, não. Seu PK, viado, sai louco. Viu na SPIN de hoje, que não é mais velho. É o Quenedão. É assim, velho. Você vai menos precisar o Quenedão. Não, mas... Não, mas é... É o pior face. Eu andava pra frente e os caras ficavam pra trás. Caralho, agora eu entendi. Foi pico, foi pico. Agora eu entendi. Entra no Discord aí. Vai, escolhe uma carta. Quem? Eu sabia. Eu vou colocar. Não, não é assim, pessoal. Eu vou colocar. Se ninguém respeitar, já ganhou mais. Você já colocou a última, não? Não, não, não. Ó, tá. Sabe, ô nenê... Certo? Perdida no meio, né? Agora vamos fazer o seguinte. Eu quero que você mentalize de novo a sua carta subindo pelo barato. Ela vai subir, certo? Ela já está... Ela está no meio em algum lugar. Ela vai subir, certo? Hum. Agora você mentalize isso, correto? Hum. Tá, então vamos lá. Vamos mentalizar. 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 A sua carta. Você acha que a sua carta está em cima? É o Mago. Você acha que ela é a primeira? Hum. Não sei. É o Mago. Vamos fazer o seguinte. Não tem como... Não, não, não. Ele colocou num lugar específico, não é possível. É o seguinte. Vou fazer o seguinte. Ele colocou em um lugar específico, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, não, não. Faz a carta. Vai! Pra tentar reflexo, já falei de cima. E aí, Corrado de bola? Tá frio, filho. Tá frio. Que porra. Que vocês esquentem o meu jogo. O que eu tenho que falar? Fala pra mim. Qualquer coisa. Bora, porra! Porra de porra. Tem, tem. Eu TP aí. Vira aqui, sem flash. A gente ganha essa fight, velho. O Nautius não, ele tem flash, o Nautius. Matei o Nautius. Pega o Nautius aqui, tá? Mata a Saindra, Saindra. Slow no TK, tá? Vai slow, slow. Pra trás, pra trás, pra trás. Pra trás, pra trás. A gente ganha, tá? Calista, Calista. O Nap mata a Calista, já. Boa, acho que você só sai se conseguiu. Ah, eu nem caí. O Nitão não tinha muito gol de viado. Tipo assim, o TK... Tem que trepar, velho. É bom trepar, tem que trepar. Mata a Saindra, mata a Saindra. Só sai, tá? Mata o Ultrando? Pega a Saindra. TK? Eu não posso ir não, hein. Cuidado que eles chegam antes, tá? Ele morre, ele morre. Já tô indo, já tô indo, já tô indo. Peguei aqui. Ult da Kaliça. Parou? Matem, patem, patem. Morreu o lixo. Boa, 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 boa. Acho que dá, hein. Acho que dá, hein. Tá sem ult a Kaliça, tá sem ult a Kaliça. Tá sem ult a Kaliça, tá sem ult a Kaliça. Seguei a Kaliça, vem cá, vem cá. Kaliça, 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 Kaliça. Vou matar o Nautilus. Mata a Kaliça, mata a Kaliça. Foda-se o Nautilus. Boa, boa, mata a Kaliça. É meu, é meu. Vai, 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 vai. Boa, boa, guys. 10 sec, tá? Vou matar pro meu... Ó, ele está na cara. Vira, vira, vira isso. Vira, vira isso. Vira, vira, vira isso. Peguei o Tranda. Peguei o Tranda. Peguei os dois aqui, voltei os dois. Kaliça, tá? Kaliça, tá? Kaliça, Kaliça. Dá um reset, dá um reset pra ele. Nossa, vou morrer aqui, velho. Acho que eu tô morto, velho. Nice. Fiz fight ou? Vai pro caralho. Vai lá, vai lá, sai lá, sai lá, sai lá. Vou morrer. Tem que pegar o... Tem que pegar o reset, velho. Só isso. Boa, boa. Tá indo isso aí? Acho que não, hein. Mata ela, viado. Boa, viado. Boa, Tantica, boa, velho. Tranda tá longe, tá? Tranda tá longe, tá? Tá sendo gasto um E. A gente terminou. Dá pra terminar, dá pra terminar. O Tranda tá longe. Ó, vira aqui, vira aqui o Tranda. Tranda, Tranda, Tranda. Tranda, Tranda, Tranda. Matou o Tranda. Nice. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Eu tô fechando eles, tô fechando eles. Vem, 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 vem. Ó, pegou a da Syndra, hein. Tô, 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 tô. Ela vai auto-zonear, tá? Tá. Tô com a Kalixta aqui. Ó, bota o Lautz, bota o Lautz. Ah, a Kalixta não consegue dar. Matei a Syndra. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa. Nice, então. Nice, guys, nice. Ó, mid mid. TK e GG depois, hein. TK, mata TK aqui. Dá pra dar GG, dá pra dar GG. Eu acho que era top, na real, velho. Eu acho que era top, na real, velho. Vai, 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 vai. TK, mata TK, mata TK. 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 Parece a solo kill do JP. Nossa senhora. Ô, Ud. Você fez a melhor estratégia possível. Joga feio porque é assim. Mas é isso. Pô, aqui é Brasil. O Brasil é assim, junta no mid luta e ganha o jogo. Acabou. Não tem essa. TK, mata TK. TK, mata TK. TK, mata TK. TK, mata TK. Legenda por Sônia Ruberti